Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo, galera, essa vez eu estou no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank, essa vez aqui estamos com essa Sniperzinha aqui bolada SVU Vamos ver o que dá aqui nela, é aquela Sniperzinha que bem teca bastante E ela também é bem roubada Estamos de 126, que depois que eu entrei na sala Que eu vi que estava de 120, mas temos que ter 20 malditos Já de Feng aqui, já faleceu Mas tem 120 também, então a gente não vai tirar Eu até iria tirar o 120, cara Mas tem outro 120 lá também Então a gente vai jogar de 120 mesmo Ah, faleci, cara, de madeirão, mano Como assim, cara? Vamos que vamos Essa Sniper, cara, ela é da hora Porque ela atira bem rápido, só que às vezes ela teca E às vezes não teca, velho É uma Sniperzinha bem estranha, porque às vezes Ela teca e às vezes não teca Tem mais um madeirão aqui, ó, faleceu Essa Sniperzinha é boa pra gente Meter aquele Spray Fire louco, né, mano Esse daí é aquele Spray Fire louco E já é GG, mano Cadê os caras? Cara, tem poucos caras na sala Eu achei que a sala estava mais cheia, mas Tem poucos caras na sala, mano O Padilla passou por aqui, não tem ninguém 120 malditos Tá de leão, 120 faleceu, ó Às vezes ela mata com um tiro, velho Um tiro mata de bem perto Mas às vezes um tiro de perto não mata Mas essa Sniperzinha é meio estranha, velho É meio estranha Mais um ali... Nossa, cara Eu acho que deu uma bugada grande Porque eu acho que o cara já tinha passado na parede Nossa Senhora, mano Tamo ousado, hein Tamo ousado hoje Na cabeça Os caras tão falando aí no chat alguma coisa Que não deu pra ler Vamos lá Pegamos mais um por aqui Cadê os caras? A TV de novo A TV de mal Ai, peguei uma pengada Nossa Senhora, o cara me salvou, mano O cara deu uma pengada em mim O cara deu um HS Bom, nice shot Mandando um nice shot pro brother Mais um ali, ó Ah, pegamos, ó Mentira, ele matou Tamo bem, então tamo bem Tamo indo bem Tamo indo bem, vamos lá Só quero que a sala enche, cara A sala parece que vai ficar assim Vai ficar a miada, mano Vamos esperar ver se a sala vai encher um pouquinho Qualquer coisa a gente sai e entra em outra sala Mais um ali, ó Errou Mais um aqui, ó Ai, errei Na bunda Ai, errei na bunda Cara, como assim, velho? Os caras tão lá na minha base, mano E quem que isso vai? Os caras dominaram a minha base, mano Sai, corre Esconde Você mira o carão O cara pulando Faleceu O CT20 morreu, será? Morreu O CT20 já morreu Cadê? Não estou achando O CT20 Nossa, vamos matar meu brod, hein Vamos lá Vem cá, morte nosso brod Cadê? O cara Cadê o molequito? Vem pra cá, eu acho Cadê? Cadê? Tá aqui Nossa Espetado no boost do cara Espetamos no boost do cara Estamos 10 barra 2, clã Vamos que vamos Um fregzinho da hora aí Vamos tentar fazer também Aquela série de 50 kills Vamos tentar meter Aqueles 50 kills bolados Já vamos aqui, ó Cadê? Vai de outro lado Ai, errou Errou de novo Cara, ele tá pegando Tá pegando Ah, mano O cara conseguiu jogar O madeirão fora Pegou outro snipe E matou, velho O cara é zica mesmo Vai pra onde, brother? Volta, volta, volta Tira no coo, tira no coo Mais um ali Faleceu, mais um Cadê? 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 Quero mais Quero mais kills Mais um ali Opa Errou Nossa, cara Achei que eu tinha errado Na barriga Pegou na cabeça do cara Point bug Point bug Tequei Arrombado Tequei, mano Vou pegar você, mano Cadê? Faleceu Deve ter mais Deve ter mais Cara, eu acho que esse 120 Ele deixa o cara bem mais ágil Eu fico o pessoal aí Bem mais rápido Que o esse 120, mano Calmou Nossa, a gente erra 10 tiros Dá um tiro Ah, mano Maldito, velho Fela Cadê? Ele veio por aqui, mano Vou pegar esse maldito Vamos lá, clã Vamos focar nesse maldito É, minha voz tá meio zoada Cara, que eu tô gripado Meu nariz tá meio tumpido, cara Então a minha voz Fica meio zoada E minha garganta também tá meio Não, não Tô meio zoado, cara Gripe a criana chegando aí Mas vamos assim mesmo Faleci de novo Vamos lá Temos 16 quantos? 16 3, 3 eu acho Vamos lá Mais um aqui Pegamos mais um Cara, essa snap é muito roubada, mano Quando a sala tá bem chia, velho Ela fica mais roubada ainda Porque você só fica atirando, tá ligado? Só fica atirando Só não, brother Não Boa, amigo Acho que eu ia matar meu amigo Tem um cara aqui embaixo Cadê, cadê, cadê? Faleceu Ai, cara Gordão 5-tech, mano Impressionante, cara Gordão 5-tech Ah, velho De novo, mano O cara jogou a snap dele fora Pegou outro snap E conseguiu me matar, mano Peguei Maledito Pesou ali Cara, os caras não Os caras estão Estão tipo de porra, velho Nem estão jogando por 120, mano Tô aceitando Acho que é porque tem um Tem dois recebidos tirados Do outro lado É um Então tá aqui Ai, meu Deus Sai roubando Maravilhito Sai da faca, mano Tamo de SVU aqui SVU tiro no cu, mano SVU só tiro no cu Mas será que eu tô falando No vídeo assim, clã? SVU só tiro no É o tiro no brioco Mais um Esqueceu Essa snap Galera, eu tô falando Que essa snap é bem estranha, cara Porque às vezes ela mata com um tiro Às vezes tem que ser dois tiros pra matar Se tem 20, se pede dois Né, cara? Se tem 20, se pede dois tiros Tamo aí, 22 barra 7 Vamos aqui Já tamo começando a morrer bem Tamo começando a morrer A sala tá começando a encher mais um pouquinho Eu acho Mais um aqui Outro aqui Tá próximo Nós começando a encher agora, hein? Cadê o Brody? Cadê o cara, mano? Perdi Vamos, vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar por aqui, ó Tá, vamos por aqui, ó Pegamos um aqui já Mais um ali, ó Errou 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 Pegamos Mas olha o 720 aqui, ó Ah, mano Tecou Vamos lá, vamos lá Tamo 7 balas aí no pente Mais um aqui Ui 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 Morre, maldito Cara, o bom dessa snap é que é 15 balas Dá pra dar um prefire bolado, mano 15 balas de snapzinha Dá pra dar um prefire bom, mano Parece que os caras tão saindo da sala também Mais um ali, ó Ah, mano Tá trolando Faziu Cadê? Aqui tem mais, 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 mais Eu quero mais kill, clã Eu quero mais kill Ah Não, ele tem ruído Mais um aqui Ah, o cara Achei que foi eu que matei Mas eu vou ali Tirando os abos Tirando o full Tirando o brioco Nossa senhora Tomei agora, mano Vamos lá, clã 76 barra 58 pra nós Tamo ganhando aqui E vamos lá, mano A sala não quer encher não, cara A sala não quer ficar full não Pra acabar a partida mais rápido, mano Eu acho que vai acabar esses 8 minutos aí Não vai encher a sala Mais um aqui, ó Morre Meu Deus, pegou um teco, mano Pegou um teco Tirando a bunda de novo Vamos avançar, vamos avançar Ui, ui Ah, mano Tequei o gondão E ele empiou o snap desde mim E conseguiu matar, mano Valeu Vamos lá Olha Erei tudo Tamo 30 barra quanto? 30 barra 9 Dá pra gente fazer 50 aqui Dá pra fazer 50 Dá pra fazer 50, hein Vamos lá Cadê? Vamos ficar aqui Por aqui Bastiu, passou Tecou Tecou Vamos agora Mais um aqui, ó Ô, gordão Gordão de teco Gordão Mais um aqui Boa, brother É, o cara tá ali, ó Faleceu já Terenocou Terenocou Mais um Boa, brother O cara tecou Eu matei, mano É, a senhora Se até que eu mato Mais um aqui, ó Vagia base Pegamos Vagia base dos caras aqui Vamos sair agora Vamos subir aqui, claro Mais um aqui Tempo Mais um aqui Acho que as vezes eu esqueço, mano Que dá pra você ficar com a mira, tá ligado Não precisa ficar tirando o scupe, cara Se você ficar aguentando É, tipo Você pode dar Vários tiros por segundos Aguentando A gente avisa os tiros É a mania de cada pickshot Pegamos mais um aqui de HF Mais um gordão aqui Faleceu, mais um aqui Faleceu também Vamos lá, vamos lá Embalou, agora embalou Agora embalou A sala tá enchendo Tá enchendo não, cara Os cara entra e sai, mano Não sei porquê, velho Os cara fica entrando E fica saindo da sala A sala fica aviando Gordão aqui Gordão aqui, ó Ai Nem burro na cara Tomei na boca Vamos que vamos Que nós temos 40 aí 40 de kill Falta mais 10 kill Pra gente fazer a nossa série Nossa meta da série Vamos lá 74 kill A69 Vamos ver se dá, mano Os cara tão saindo Tão deixando o combate também Não deixa o outro entra Tipo, sai dois Entra um, mano É só ficar miado Mais um aqui Mais um do outro lado Ah, gerou Deixar o brother Matar ele aí 42 barra 11 Pra nós Vamos pegar mais um aqui, ó Morre Ah, mano 42 barra 12 Tomei um burro na boca Vamos colocar Vamos colocar o quê? Vamos mudar de snipe Cara, vamos colocar madeirão Vamos de madeirão Vamos de madeirão Vamos jogar uma de madeirão Vamos ver o que tá de madeirão Aqui, vamos O cara tá chorando pra mim Snipe falando que ele é pelou na linha Vamos colocar madeirão Agora, vamos ver o que dá Erou Erou de novo Pegamos Ah, morremos pro outro Vamos de madeirão agora Madeirão Foco de madeirão 43 de frag Cadê, 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 cadê Meu cara, mano Tem um aqui já Com a cabeça dele E é que tem mais um aqui, ó Ui, erou Erou Meu Deus, eu tequei Meu Deus, mano Acabou a bala Acabou a bala Leve o gordão aqui, tequei Erou Gordão Ai Mataram o gordão Cadê, 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 cadê Cara, a sala tá miando, cara Os caras não tem que ir da sala Direto O cara entra e sai da sala Caguei esse HS, mano Nada a ver esse HS, mano Cadê os caras, mano Sala miú Ah, não acredito Ah, mano Errei o HS HS, easy Vamos de novo madeirão Cadê os caras, mano A sala não é, cara Os caras ficam entrando e saindo da sala Nossa senhora Vamos voltar pra esse ver o mesmo, clã Explodir o nosso crime Não podia se ver o mesmo Que tava dando mais gol Vamos, vamos Agora parece que a sala encheu, hein, mano Agora parece que a sala vai encher agora Tem mais intriga nas salas Erramos todos os tiros Recarregazinho aqui Mais um aqui Dá um pulo assim, ó Ah, mano Dá o pulo do macaco Tá tirando quase Tem 7 barra 16 pra nós, clã Vamos Falta 30 kg pra acabar a sala aí 30 kg Ou 3 minutos, mano Vai ficar um vídeo bem grande Um pouco grande Mas vamos que vamos Agora começou Agora começou a hora da morte, mano Agora começou a hora da morte Só morrer Adeus, cara Opa Quase que eu Quase que eu dou uma facada Com o cara sem aquele, mano O cara passa em arma, mano Que isso, brother Faleceu O cara tava correndo sem arma Faleu uma faca, mano Mais um aqui, ó Ai, sai Sai, sai Pegamos Mais um aqui, ó O cara do lado deirão Eita Começa a bolado Mais um Eita Esse que nós estamos usados, hein, clã Nós estamos usados hoje Só 15 kills Falta aí 16 kills Falta só 16 kills Mais um aqui, ó Morre, gordão Maldito Errei tudo No colchão Vamos lá O que é que tem mais? Mais um aqui, ó Aqui é o brother da humildade, cara Cadê o madeirão? Vou morrer pra ele ainda, mano Morrer ainda, velho Paranauê Fazendo um paranauê com ele Não deu certo Cadê, cadê, cadê Carai, cudão Carai, cudão Nossa, maldito Nossa, nossa Vamos ficar brincando Pra lá e pra cá 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 Ai, carai Trollei Tamo lá, clã Falta 12, cara Falta 12 kills Pra acabar 52 barra Quanto? 52 barra 20? 52 barra 20 Eu acho que era Ai, meu Deus 52 barra 21 Vamos que vamos Vamos que vamos Agora se for esse Pra acabar Vamos jogar série agora Tem que ficar série Prefile loucão aqui, ó Prefile de SVU Nossa Senhora, mano 53 barra 22 Vamos que vamos Falta 5 kills Só 5 kills Pra acabar Falta 1 minuto E 5 kills, cara Vamos ver Vamos ver o que vai acabar Primeiro, aí Vamos meter Prefile loucão aqui, ó Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Ah, paparo Mais um aqui, ó Por eu, cara Último kill Último kill É nosso Último kill Acabou a bala Acabou a bala Não, não Meu Deus Meu Deus Peguei uma Peguei uma 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 cabeça E acabou a sala Acabamos aí Com o Frag boladão De 55 Espero ter curtido o vídeo Se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Que aquele seu like Ajuda bastante o canal É isso Espero ter curtido O vídeo Ficou um videozinho da hora Minha voz Desculpa pela minha voz Porque minha voz Tá meio zoada Eu tô com gripe Minha garganta Também tá assim Então deixa aquele seu like Pra fortalecer Nós tamo junto Valeu, falou Fui